Vocês já devem saber que eu acredito piamente no poder de ouvir e eu falo muitas vezes no porquê neste canal, mas para quê? Para vocês poderem falar e serem percebidos, porque se não forem percebidos, a conversa também não vai de lado nenhum. O que vamos fazer hoje é analisar a pronúncia correta de certas palavras em português, para que vocês possam ser compreendidos e talvez até passados por nativos. Sei que muita gente tem medo disto, mas aumenta as probabilidades das pessoas continuarem a falar com vocês em português em vez de mudarem para inglês. É normal eu focar na escuta, porque é um ponto muito importante do português e vai afetar a vossa fala, mas a verdade é que hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Eu selecionei as palavras que a maior parte de vocês têm dificuldade em pronunciar em português, para vos ajudar a serem melhor compreendidos, porque se não vão pronunciar as coisas corretamente, se calhar não vão chegar ao sítio que querem. No outro dia até falei com uma senhora que me disse que estava em Peniche e tiveram um problema com o carro e o reboco foi ter o Algarve. Portanto, é uma coisa séria, isto porque ela não pronunciou bem a cidade. Eu vou incluir nomes de cidades e também combinação de palavras, portanto não são palavras individuais. Mas primeiro, quem sou eu? Sou catarina só obcecada por línguas e combinei a minha aprendizagem de 11 línguas estrangeiras num programa totalmente online especializado em português europeu para vos ajudar a encontrar a vossa voz na minha língua. Como é que eu vou fazer isto? Eu vou colocar a palavra, vou-vos dar um segundo para ver como é que vocês iriam pronunciar e só depois é que eu vou pronunciá-la. Depois, no fim, eu vou querer saber quantas palavras é que vocês acertaram para contestar a minha experiência de que só 5% das pessoas é que costumam acertar em todas estas palavras. Então, primeira palavra, comida. Se vocês já sabem espanhol, é muito comum as pessoas pronunciarem esta palavra com comida. Comida, o que estamos a fazer é que estamos a abrir mais o primeiro O, quanto em português é CO, comida, e em português nós vamos focar no MI. É a sílaba tónica, que eu chamo de rainha, tenho outros vídeos sobre isto, e é aqui que nós vamos focar a nossa atenção. Então, é que tudo vai convergir para MI. Comida. Comida. Comem. Comem. Este O aqui é aberto porque é aí que está a rainha da sílaba tónica e este som final é um som nasal. O M, quando vem depois de uma vogal, e se estão na mesma sílaba, como é o caso, vai mudar essa vogal oral, portanto o som iria só sair pela boca, para uma vogal nasal. O som sai da boca e pelo nariz também. Então vamos ter comem. E este som, na verdade, não acaba. Notem que eu não fecho a boca. Comem. É como o sim. Portanto, não é um sim. Um comem. É comem. E as pessoas têm tendência a colocar ênfase neste som nasal final. Mas é no início, porque é aí que está a rainha, na penúltima sílaba. Esquerda. Esquerda. É normal. Vocês veem um ê e pensam ês qualquer coisa. Talvez o espanhol influencie também. Mas este som, no início, tem um som de esquerda. Este aqui é difícil. É difícil. Aqui acontece o que eu chamo de, a rainha, colocar um chapéu. Ou seja, temos um acento gráfico e é super útil porque nos ajuda a ver onde é que temos de focar. Portanto, é fri-gu-ri-fico. Se não houvesse esse acento, a rainha estaria na penúltima sílaba. Seria fri-gu-ri, fri-gu-ri, fri-gu-ri-fico. Eu nem sei dizer. Bom, seria no fi e não no ri. Frigideira. Frigideira. E este é um dos casos em que um dos i's é mudo. Isto acontece no meio das palavras. Eu não vou dizer fri-gi-deira. Vou dizer frigideira. Eu não pronuncio nenhum, nem o primeiro, nem o segundo i. Eu vou pronunciar o dei, porque é aí que está a rainha. Fr-i-gi-deira. Penúltima sílaba. Dei. Euros. Esta palavra é sempre mais complicada porque existe na Europa toda e as pessoas vão pronunciar de maneira diferente e têm tendência a pronunciar com ênfase ou seja o que for diferente do português. Mas soa melhor, não é? E é mais inteligível para nós se vocês pronunciarem corretamente. Corretamente no português. Então, eu, uma palavra I, eu. E depois, pros. Aqui o O é aberto. E o S, como vem no fim da palavra, tem um som de X. Esta palavra, como é muito parecida com o inglês, é normal, é comum, as pessoas dizerem fotografia, uma coisa assim. Com o inglês, o foco é photography, mas em português é fotografia. Fotografia. O primeiro O, nós nem pronunciamos. O segundo, f-t, f-t. O segundo vai ter o som de U. Fotografia. Mas mesmo assim, eu não paro lá, eu não fico lá muito tempo. Eu vou logo para o fi. Fotografia. Aqui temos o A no fim da palavra, que é, por si só, uma sílaba. Não é comum, mas acontece. Diferença. Eu acho que ninguém diz diferença. Aquele é que está no meio. Vamos engolir-lo. Vamos comê-lo. Porque a rainha está no arém. Então, diferença. E não há outra palavra que possamos confundir com diferença ou diferença. Não faz nada pela palavra dizermos a que ele é. Então, simplesmente, passamos à frente e diferença. Aqui é uma situação semelhante. Querer. Aqui, tudo bem. Podemos contar como certo se vocês pronunciarem querer. É correto. Querer. Mas, na verdade, este é muitas vezes. Isto também para estarem alerta quando ouvirem o verbo to want. É que vão ouvir querer. Esta é tida como a palavra mais difícil, em geral, de pronunciar em português. Como é que vocês vão pronunciá-la? Cabeleireiro. 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 O que é difícil aqui é pensar que o primeiro é, não vamos pronunciar, não está na posição da rainha. E depois temos dois ditons, que é uma vogal e outra vogal juntas, que fica ei, ei. Portanto, vamos dizer leirei. Leirei. Mas o foco lá está é no urei. Cabeleireiro. Cabeleireiro. Esta palavra também é muito parecida com o inglês, mas pronunciamos supermercado. Isto, tudo bem, isto talvez seja a minha forma de pronunciar, porque eu podia pronunciar de uma forma mais correta, que seria supermercado. Supermercado. Mas este RM é difícil de fazer a transição. Então, eu digo, em vez do R, eu vou dizer supermercado. Supermercado. Portanto, aqui podem contar como certo se tiverem dito supermercado, mas supermercado também está correto. Aqui temos o ES, outra vez no início da palavra. Espero que tenham dito SH. E depois, quando temos o IF em um pronome, pode ser complicado. Então, o que é que acontece? O esquece, temos o EC, que não é pronunciado, porque os ES no fim das palavras não são pronunciadas. Lembrem-se que tem na descrição o meu No Cinderella Portuguese Pronunciation Guide, totalmente grátis, e está lá tudo detalhado estas regras. Mas então, o que é que acontece? O SE, portanto, o E de esquece, não é pronunciado, no fim. O E de SE também não é pronunciado. E o que é que acontece? As regras em termos da rainha, a rainha vai estar na mesma posição. O SE não conta para nada. Então, quase que não vai ser enunciado. Vamos dizer, esquece, é a que está a rainha, esquece. E o SE, SE, vamos simplesmente prolongar esse som. SE, esquece, esquece. Agora temos o primeiro nome de uma cidade. E este é quase 100% que as pessoas não vão saber pronunciar. Então, óbidos. O que é que temos aqui? Aqui este O tem um acento. O acento, vocês têm que prestar atenção, porque é a rainha a mudar de lugar, a pôr um chapéu e a avisar. Ei, estou aqui, não estou no meu lugar habitual. Que seria Bi. Óbidos. Mas não é onde ela está, porque temos o acento. Então, é óbidos. Óbidos. O resto vai como se fosse um balão que desinches a meio, a meio. Depois da primeira tentativa, é óbidos. Óbidos. E muitas vezes eu ouço as pessoas dizer óbidos. Vão abrir o O, mas vão focar no DUS. Óbidos. E é óbidos. Se tiverem acertado esta, eu quero saber. Não me digam só o número de quantas é que acertaram, mas que acertaram nesta. Outra cidade. Um acento. Setúbal. Setúbal. O primeiro O, lá está, não é pronunciado, porque temos o acento e a rainha é quem interessa. Então, Setúbal. E este L final é considerado o Dark L em inglês, que é um L que a língua vai para cima e não vem cá para baixo depois, no fim. Não é Setúbal L, é Setúbal. Setúbal. Este aqui, é uma cidade em Portugal, no norte, e começamos a entrar no domínio de um conjunto de palavras. Ok? Então, como é que vão pronunciar esta? Ponte de Lima. Ponte de Lima. Lá está, temos outra vez dois E's finais, que não vamos pronunciar. Ponte. Ponte. Eu não digo ponté, é ponte. De Lima. De Lima. Eu quase não pronuncio ali o D, quase uma ponte, para Lima. Ponte de Lima. Este aqui eu uso sempre como exemplo, e os meus antipsócolas já devem estar cansados, mas é super importante. Mas não é tanto que vocês pronunciam de uma forma que não é inteligível. Normalmente é, mas só que vocês exageram nos sons X. E então ficam a soar como crianças de 3 anos. Que não é ideia. Todos os dias. Aqui o que acontece é, todos os dias. Temos 3 sons. Lá está no meu No Cinderella Guide. Vão ver que eu explico melhor. E por último, espero que não seja preciso, mas se for o caso, como é que vão pronunciar isto? Cento de saúde. Tudo bem, eu posso dizer mais devagar, enunciar tudo mais claramente e dizer centro de saúde, mas eu posso também dizer centro de saúde. Portanto, se tiverem dito centro de saúde, está ok, mas centro de saúde, é bom saberem que podem ouvir isto e que também podem pronunciar assim. Cento de saúde. Estou curiosa. Digam-me então, quantas destas palavras é que acertaram? E se alguém for de óbidos e tiver pronunciado essa corretamente, estamos up para vocês. Obrigada por terem feito este jogo. Lá está, não é um teste. Estamos a falar da Language on School. A questão não é passar eu ou não no teste. É simplesmente uma tentativa de vos ajudar a melhorar a vossa pronúncia para serem percebidos em português. Para que mais ninguém fique apiado em peniche. Obrigada, até à próxima.